Oi meus amores, bem-vindos pra mais um vídeo, eu sou a Adri Ferreira, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês um dia de produção aqui no delivery, de vendas também. Hoje é quinta-feira, tem feriado na segunda, né? Eu moro numa cidade turística, então sempre que tem feriado a gente já espera que o movimento seja um pouquinho legal. Apesar de estar chovendo muito aqui, então não sei se o pessoal vai vir pra cá. Mas mesmo assim tem um fim de semana bom vindo por aí, e eu quero estar com o meu estoque legal, aqui com uma produção legal. Vou fazer algo diferente dessa vez, eu quero produzir vários sabores de brigadeiro, como eu fiz no começo, quando eu comecei a brigadeiria no aplicativo, no delivery, mas não saía tanto porque eu ainda tava no comecinho, eu tava ficando conhecida. Agora, como eu já tenho uma rotina de vendas legal, então eu quero focar mesmo em brigadeiro, já que eu sou uma brigadeiria. E ter aí pelo menos uns 10 sabores de brigadeiro como eu tinha quando eu vendia na rua, que eu cheguei a ter 11 sabores de brigadeiro ao mesmo tempo. Então vou fazer brownie, vou fazer massa de brigadeiro, quero ver se eu consigo alfazer o alfajor, que eu já tô prometendo pra vocês desde os outros vídeos, né? Que ele é um pouquinho mais trabalhoso, precisa ter mais tempo, mais espaço pra fazer. Minha cozinha é pequena, então quando eu tô no meio das vendas, do delivery, é meio difícil produzir alguma coisa que precise de mais espaço. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer hoje, e vai acompanhando comigo, conforme forem entrando os pedidos, eu vou mostrando os pedidos pra vocês também. Então bora comigo! Minha massa do brownie já tá pronta aqui, olha que linda essa massa. Tem receita aqui, tá? Vou deixar pra vocês na descrição, deixar nos cards também. E eu vou fazer isso nas marmitinhas, porque pra... Na forma eu já tenho o que é pra fazer os potes da felicidade. Vou fazer de doce de leite, de óleo e o sem recheio. Eu coloco aqui na marmitinha, essa é a D12, que é que eu faço os recheados. Eu coloco 125 gramas de massa, mais ou menos, e aí depois eu ponho o recheio. Fiz esses daqui agora, ó, três de doce de leite, dois de óleo, três pequenininhos sem recheio, porque acabou meu chocolate. E aí só deu pra fazer isso. Então eu fiz só pra colocar no cardápio, pra não ficar sem lá. E depois quando o Michel chegar com chocolate, eu vou fazer mais. Ó, tá entrando um pedido aqui no iFood, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, já saiu dois pedidos hoje no iFood, já saiu no WhatsApp também, e agora tá entrando mais um. As coxinhas estão na promoção. Então isso aqui é uma coxinha de morango febreiro rochê, uma coxinha de linho com morango, e uma coxinha de brigadeiro com morango. Mas como a pessoa pediu três... Deixa eu aceitar, peraí. Como a pessoa pediu três coxinhas, ela ganha desconto só em uma. Ela não vai ganhar desconto nas três coxinhas, né? Mas aí saiu aqui, ó, o valor de R$29,50. Ela teve desconto de R$4,51, porque as coxinhas estão na promoção do iFood de R$4,99. Essa daqui é do pedido anterior que já tinha saído, então já vou embalar ela. E vou preparar as outras três desse pedido que entrou agora. Prontinho, uma tradicional, um aninho e uma febreiro rochê. Essa embalagem aqui é perfeita pra colocar três coxinhas. Acabe certinho, é o tamanho ideal delas. Agora já vou embalar, que eu preciso cozinhar brigadeiro. Chegou nos morangos fresquinhos, chegaram, né? Comprei duas caixas, porque eu já fiquei sabendo que o morango vai aumentar, então já peguei duas caixas, porque amanhã provavelmente já vai estar mais caro. Então já peguei pra hoje e pra amanhã. Esses daqui eu já lavei, só falta secar. Veio alguns ruinzinhos, ó. Esses daqui eu tiro a parte ruim e uso pra fazer geleia. Estão bem vermelhinhos, mas estão com algumas batidinhas. Eu tô percebendo que os morangos não estão vindo mais bonitos como antes. Saiu mais uma coxinha ferreiro rochê na promoção, que tá R$4,99. Essa coxinha sai muito. E essa saiu bem gorda, ó. Quantidade de brigadeiro é a mesma em todas, mas depende do tamanho do morango. Essa aqui ficou mais gordinha, que o morango tá maior. E é só isso o pedido, a pessoa pediu só uma coxinha. Sentei agora pra almoçar. Cinco pra cinco da tarde, terminei de almoçar agora, né? Obertura ali atrás, que as meninas largaram. Gente, vocês me perguntam como que eu dou conta de tudo, né? Eu não dou. É impossível dar conta de tudo. Isso porque não sou só eu. O Michel faz tudo junto comigo. A gente trabalha junto em tudo. Mas enquanto eu tô na cozinha, ele tá fazendo entrega. Ele tá em mercado. Ele acabou de ir no mercado, ó. Já trouxe mais um monte de coisa aqui que tá aqui pra eu guardar. Tem mais coisa ali. Então, é assim, né? Mesmo a gente fazendo tudo junto, às vezes fica puxado. Então eu não dou conta de tudo. Às vezes, se você ver nos vlogs que acontecem, ó, casa bagunçada, essas coisas. Porque a gente fica no pé da Isabela pra arrumar, pra ajudar. Ela ajuda, ela arruma, ela faz alguma coisa. Porque ela já tem dez anos, né? A Manu ainda é pequenininha e não faz muita coisa. Mas a gente vai se virando. Não pensem em vocês que eu sou uma super mulher, né? O que faz tudo. Que trabalha em casa. Que trabalha no delivery. Que tem canal e a casa tá sempre brilhando. Que não é essa a realidade. Aqui a gente se esforça bastante pra tentar manter o máximo possível. Tudo em ordem, mas nem sempre dá certo. Eu sentei agora pra comer. Pra vocês verem, o Michel ainda não conseguiu comer. Ele foi fazer um pedido agora. Foi entregar um pedido agora. Eu sentei pra comer rapidinho. Antes que entre outro pedido. E aí agora eu vou voltar ali pra cozinha. Pra cozinhar mais brigadeiro. Depois que eu cozinhar brigadeiro, eu vou dar uma organizada na cozinha. Tentar dar uma organizada na casa. Que é o horário que dá uma pausa nos pedidos, né? Entre cinco e sete horas. Sete e meia. Dar uma paradinha aí nos doces. E aí é a hora que eu vou conseguir dar uma organizadinha em tudo aqui. Pra poder voltar com os pedidos. Saíram mais duas coxinhas aqui de ferreiro rochê. Essa coxinha vende demais, gente. Não tá na promoção. Ela só entra na promoção às nove da noite. Agora são oito e meia. Então saiu no preço normal mesmo. Acabou de sair dois pedidos, só duas coxinhas. Aí eu vou embalar, ó. Cada uma na sua caixinha. E vai assim. Entrou outro pedido aqui. Ó, uma coxinha de morango ferreiro rochê. Um brigadeiro de ninho com Nutella. Um brigadeiro de ferreiro rochê. Um brigadeiro de Nutella. Eu só não sei porque que não entrou na promoção. Deixa eu ver aqui. Que horas que a pessoa fez o pedido. Nove e um. Acho que não tinha entrado a promoção ainda. Ela começa normalmente nove horas. Que era pra essa coxinha de ferreiro rochê estar na promoção. Mas aqui não tá não, ó. Então eu vou fazer esse pedido rapidinho. Michelle foi levar o outro agora. Coloquei os morangos aqui pra secar. Esses daqui que tão mais inteirinhos. Então eles tão secando. Já tão higienizados. Agora é só secar. E eu tô separando aqui, ó. Tô lavando, né. Tô higienizando eles. Esses aqui já tão higienizados. Aí os que tão bons eu tô colocando aqui pra secar depois. E os que tão com amassadinho. Tão mais molinho. Eu já tô colocando aqui na panela pra fazer geleia. Será que esse cliente gosta de Nutella? Ó, três brigadeiros. Um de Nutella. Um ferreiro rochê que vai Nutella. E um ninho com Nutella. E uma coxinha de ferreiro rochê. Que delícia, hein, gente. Eu confesso que é o pedido que me agrada, viu. Vim sentar aqui no sofá um pouquinho pra conversar com vocês. E já vou voltar ali pra cozinha. Pra terminar o que tem que fazer. E mostrar tudo. Já são onze e meia da noite, gente. Eu tô morta, assim. Acabada. Fiz muita coisa hoje. Eu não parei. Da hora que eu levantei até agora. Não parei, assim. Né, delivery. Comida. Casa. Roupa pra lavar. Um monte de coisa que eu já fiz hoje. E eu não consegui dar conta de fazer tudo que eu queria fazer, né. Tinha que fazer. Queria fazer. Então eu decidi uma coisa. Eu vou deixar o alfajor pra semana que vem. E eu vou focar nas coisas do Natal agora. Porque eu preciso finalizar o meu cardápio de Natal. E tem algumas coisas que eu ainda preciso montar pra tirar foto. pra poder precificar. Porque eu só consigo precificar se eu montar, se eu pesar. Não dá pra eu ir assim. Ah, eu tenho uma ideia de quanto que vai. Que acaba dando errado. O certo é você montar pra poder precificar. Pesar tudo certinho. E tirar as fotos também. Então eu vou fazer isso amanhã. Eu quero ver se eu consigo deixar essa cozinha em ordem hoje. Mesmo estando muito cansada. Pra ver se amanhã eu acordo. E já consigo começar a fazer as coisas. Eu já tô com bastante coisa preparada pro delivery. Já tem chantilly batido. Tem recheio. Tem brigadeiro. Então eu acho que... Quando eu acordar. Tem brownie, né. Não vou precisar fazer nada. No começo, assim. Talvez só uma receita de brownie pros potes da felicidade que tá acabando. Mas eu acho que dá pra fazer depois. E aí amanhã eu vou fazer as coisas pro Natal. Assim, finalizar, né. O meu cardápio de Natal. Quero fazer a barratone de chocolate. Não sei se vocês já viram. Barratone recheada. As taças que eu preciso fazer. As travessas de sobremesa que eu quero fazer também pro Natal. Tem algumas panetone recheado. Eu comprei embalagem pro panetone recheado. Então tudo isso eu quero fazer. E eu vou gravar. Óbvio pra vocês. Vou mostrar todos os testes. Vou mostrar tirando foto. Ah, e outra coisa. Eu não sei se vocês perceberam. Mas saiu pouco pote da felicidade hoje. Normalmente eu vendo muito pote da felicidade. No vlog anterior foi uma das coisas que mais saíram. Mas hoje foi festival da coxinha. Acho que por causa da promoção, né. Agora é noite que saiu. Eram três potes da felicidade. E no comecinho do dia. Saiu o bombom de morango no pote. Mas saiu muito pouco. O pessoal focou mais nas coxinhas hoje. Nos brigadeiros mesmo. Então agora eu vou voltar aqui pra cozinha. Mostrar o que eu vou fazer pra finalizar o turno de hoje, né. E finalizar aí a rotina do delivery de hoje. Ó, antes de organizar tudo aqui. Que eu tava montando a banoffee, né. Então eu deixo já tudo no... No saquinho dentro de um copo assim. Guardado na geladeira bem fechadinho. Esse chantilly aqui eu vou terminar de encher o saco. Vou colocar na geladeira. Eu deixo... Eu fecho bem aqui e coloco ali essa parte pra dentro. Pra não ficar nada exposto. E antes de organizar tudo, eu preciso fazer a geleia. Porque eu cortei todos esses morangos aqui, ó. Deu bastante. Mas vocês vão ver. Na hora que faz a geleia, some tudo. Tem algumas loucinhas pra lavar, ó. Que ficou. Tem bastante louça lavada. Fora o que eu já guardei. Tem um panelo aqui, ó. Esse aqui da janta. Aí tem algumas coisas aqui, ó. Esse aqui do delivery. E vou fazer essa geleia. Ver se eu consigo terminar essa louça. E tem o fogão pra limpar ainda. Tô finalizando meus morangos aqui. Já tem... Deixa eu... Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Com o pote cheio de morango aqui já. Todos higienizados e secos. E tô colocando esses aqui. E aí organizar essa baguncinha que tá aqui. Ah, e tem os brownies. Eu mostrei os brownies pra vocês? Acho que eu mostrei, né? Que eu vou fechar também. Eu preciso fechar, etiquetar. E colocar o sabor de cada um. Tem de doce de leite, tem de óleo. E o simples, né? E aí deixo eles bem guardadinho. Fora da geladeira. Muita gente me pergunta como que eu armazeno os brownies. Eu fecho as marmitinhas. E deixo eles armazenados fora da geladeira. E aí eles aguentam 5, 6 dias tranquilo. Não precisa de geladeira, tá? A geleia tá aqui. O morango tava com muita água. Olha como fica quando ele tem muita água. Coloquei açúcar. E aí agora eu deixo cozinhando aqui. E venho olhar de vez em quando. Dou uma mexida. Mas como tá com bastante água. Vai demorar um pouquinho pra ficar pronta. Até reduzir tudo. E eu deixo ela bem pedaçuda, assim. Que eu acho que fica gostoso desse jeito. Fica tipo uma compota, né? Não fica uma geleia só. Fica uma compota com pedaços de fruta. Fica uma delícia. Já tampei os brownies. Esses aqui são os simples, né? Sem recheio. Então eu não escrevo nada. Só coloco a etiquetinha. Aí os de óleo. Eu só escrevo óleo aqui. Pra eu identificar qual que é qual. E doce de leite. Eu escrevo doce de leite na tampinha. E coloco a etiquetinha também. Aí eu deixo eles aqui armazenados. Eu sempre coloco numa forma assim. E encho de água aqui. Pra evitar que venha formiga. Nunca se sabe, né? Se vai vir formiga, alguma coisa. E elas conseguem entrar dentro da forminha. Minha geleia tá pronta. Olha como ficou bonita. Não sei se vocês conseguem ver bem. Porque a panela é preta. Mas com uma textura bem bonita. Eu gosto quando ela fica assim. Não fica os pedaços tão grandes. Mas fica os pedaços de fruta. Ó, tá saindo fumaça. Tá quentinha. Tô aqui no outro dia já. Vou finalizar o vídeo de hoje. Com vocês agora. Porque eu já vou começar o outro vídeo. Eu tô aqui ó. Com o meu uniforme da brigadeirinha. Vou começar agora os outros testes dos doces de Natal. Das sobremesas de Natal. Vai ter barratone também. Sobremesa na travessa. Taça. Sobremesa na taça. Panetone recheado. Então eu vou fazer algumas coisas aqui. Vou gravar um vídeo especial sobre isso. Pra ver se eu consigo postar já no próximo dia pra vocês. Então eu tô tentando fazer vlog todos os dias. Gravar bem a minha rotina. Pra vocês irem acompanhando tudo aí em praticamente tempo real. Saber tudo que eu tenho feito. Tudo que tem acontecido por aqui. E o que eu for fazendo de novidade. Eu vou mostrando pra vocês aqui. E lá no Instagram também tô mostrando bastante coisa. Então me segue aqui no Instagram. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus.